Como saber se a nota é falsa ou verdadeira? Não sei. Em cinco meses, segundo o Banco Central, foram recolhidas mais de 132 mil notas falsas. Perceber esta falsificação não é tão difícil. Basta prestar um pouco mais de atenção, como explica a chefe da assessoria da 19ª Companhia de Polícia Militar, que também é perita em papiloscopia. Nós temos algumas dicas para repassar, tanto para os consumidores, tanto para os donos de comércio, a respeito dessas notas falsificadas. Primeiramente, as que mais vêm sendo reproduzidas são as de R$ 100 e R$ 50. Observem, a partir dos princípios da papiloscopia, que toda nota, essa nova reprodução das notas, os desenhos que nelas se encontram são formados pelo valor em pequena escala. Por exemplo, a nota de R$ 50,00, a figura é uma onça. Essa onça, se você olhar bem de perto, ela é cheia de números 50. Uma série de números 50 formam a onça, assim como uma série de números 100 formam a garopa, e assim sucessivamente com as outras notas. Outro fator bastante importante é a caneta marca nota. Tem uma caneta que ela consegue identificar se o papel utilizado para reprodução é real ou se é falsificado. Então, ela só vai manchar a nota falsa. Ainda nós temos o seguinte, quando eu copio uma nota, a figura que é tida como a marca d'água, por exemplo, na nota de 50 onça, ela é só vista próximo à luz ou ao sol. Então, se eu reproduzo essa nota, ela vai ficar estampada evidentemente na nota, ou então não vai aparecer na nota. Então, a pessoa que estiver em comércio, principalmente à noite, essa é a forma mais fácil de visualizar. E ainda a gente tem um chaveiro ou isqueiro de luz azul, que apenas as notas verdadeiras, originais, elas conseguem brilhar na luz azul. Elas têm uma série de micropigmentos que são fluorescentes quando expostos à luz fluorescente também. Falsificar é crime previsto no Código Penal. Quem for pego criando a nota, pode ficar preso entre 3 e 12 anos. E quem tenta circular a cédula falsa também. A condenação varia entre 6 meses e 2 anos. Por isso, é preciso muito cuidado. A maioria das pessoas, quando percebem que receberam uma nota falsa, elas tentam não ficar no prejuízo. Então, elas acabam utilizando a má fé, que é tentar repassar novamente essa nota para o mercado. Ela incorre nos mesmos crimes e penas da pessoa que a produziu. Então, se você descobrir que você está com uma nota falsa, chame imediatamente a polícia. Não tente repassá-la, porque o prejuízo vai ser muito maior. É verdade.